Você já segurou uma semana direto? Por que você está estranhando? Vamos lá, Rafael. Aí meu sonho não vai nem querer me assistir mais. Então sai as feridas, vamos embora. Vai nesse câmera, vai no... Vai no meu Deus, trocou tudo. Vai no meu Deus. 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 Com produto ali Com problema de dinheiro Um pouco Muito problema É isso aí, não? Não, não é? 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 Não é? Não é? Tá gravando? Muita pedra, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, 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 não é? Tuca Maia Show, confere Tá gravando? Agora eu vou fazer o baile Incluindo o colchão junto Você vai dar um monte de pedra? Não chega a ser cinquenta pedra não, viu? É o que eu tô vendo aí Tá pedra pra caramba Vocês gostam que grava, né? Tuca Maia Show, hein? Olha o baile, pessoal Olha o baile Tá gravando? Tá Assiste aí, pessoal Coisa linda Fureu o perigo Essa foi massa, pessoal Mas foi vergonha Rapaz, me atrapalhei Você fez alguma coisa Enquanto eu fui lá buscar não? Eu acho que você é tontinho Não, que você virou pra lá Entendeu? Deu labirintite Tem que se lembrar do coluco Ai, ai Eu acho que eu tô vendo Tá gravando do coluco A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.